Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, caminha, vem Aê, levanta a mão geral aí! Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, RIP, RIP Tá suave amigo, começo um freestyle Falando que esses caras no quadro não mandam detalhe Por isso te falo, na batalha eu quero que cê fale Papo reto, sua língua mais presa que a do Gaspari É o Gaspari, cê se comprometeu Eu falo na sessão porque cê se fudeu Edição 35, do Oeste se estabeleceu A última vez que eu vi que essa camisa rima e desconto E sabe o que aconteceu Tipo, não é Gaspari, essa aqui é a parada Gasparzinho, eu te maço, sua alma vira penada Aê, entendeu? Sabe que eu tô na rinha, não é pena Eu sinto pena, sua postura é de galinha Ele falou que eu não mando no quadro, ok? Por isso que na rima agora cê é infeliz A nossa diferença é que no quadro eu tô mandando todo giz E todo giz que você vê cê taca no nariz É uma penada, tá ligado mano? Desse cara dá até dó Arranco sua pena, depois você faz barulho dela Moleque, eu já te digo Você com essa bruta aí, melhor cê doa por mentira É uma penada, se esconda O otário pensou que o fantasma era a própria sombra Pode pá, aqui você vacila Não é pofó, é o freestyle que dilapa Eu vou plantar minha pupila Suavidade cê é moleque Me assombra, apaguei a luz Ela me abandonou, igual você e o rap Aê, meu, me dá vizéu, cuzão Cê manda no enquadro, cê é chefe de operação Não é papo de pena, cê sabe não, mano Não é papo de pena, é que nessa rima cê não passa de um comum A diferença é que RZ na batalha é índio Eu faço minha flecha, acerto aqui dois em um Pode pá, moleque, agora vou rimar Muito barulho, espera essa batalha O beat deu palha, é isso Ordem de rimas, quem gostou da rima do Dobre e do Tony faz muito barulho Quem gostou das rimas do Doeste e do RZ faz muito barulho Pra confirmar Dobre e Tony Doeste e RZ Doeste e Tony 1x0 Tudo que vai Volta Não pode ter clichê, não pode ter clichê, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode ter clichê, não pode ter clichê, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Caralho Ó, ó, cê fala de Gasparzinho A rimão do Oeste conserva Até porque eu chego no meu caminho E você treme no Vale das Trevas Pode pá que eu tô chegando E essa é minha proposta Eu tô no Vale das Trevas Enquanto nessa dupla aqui só tá rimando bosta No dente ele tem um trilho de trem Tá ligado meu parceiro que eu falo o que eu sinto Já que no seu dente tem um trilho de trem Igual no Brasil o trem, tá? E você também é vesti-stinto Mano, papo reto, vou fazendo a quima Agora eu já te falo que eu sou colega pelo TMS Cala sua boca, meu amigo Você não sabe nem completar uma quima Que que tá fazendo assim? Cala sua boca, que eu vou te acabando Sabe o que eu faço agora aqui nessa linha Pode ser trem, eu rimo no vagão Você nessa rima é chato, cê parece um guardinha Sabe que eu faço freestyle que cê repete Essa diferença é que é RG nessa rima Rouba sua arma e te bate com o cacetete Vai bater no cara com o cacetete Sabe que agora você paga ignorante Tá fechando com o gordinho RZ Então quer dizer que você derruba o ambulante Sabe vagabundo que agora você até morre com asma Você até falou de fantasma Mas é a realidade que você só vê na sua TV de plasma Aqui não é TV de plasma O Doprê se comprometeu Cê fala de trem A linha do C-Cup já terminou E rimar, cê ainda não aprendeu? E aqui sua mente te suborna Você fala de trem Mas os dois otários bateu no vão da plataforma Eu falei de trem Melhor cê calar sua boca Porque sua rimar é um cocô Meu amigo, falei de trem Que tá extinto Se cê não sabe o que tem no C-Cup é metrô Mano, sua boa é resto, você tá ligado Meu parceiro, eu falo tipo o Zé não faz Claro que ele vai me bater com o cacetete Porque o pai desse cara aqui tá trabalhando pros garras Graves acusações Eu falei que eu pego o cacetete do Guardinha pra bater No Guardinha é RZ que intercala Você não ouve o que eu falei De tanta bosta que esse merda fala Então RZ nessa rima tem disposição A diferença é campo de futebol RZ é da exposição Mas agora eu vou te explicar Sabe que agora eu vou na fé Eu não escuto merda que cê fala Não escuto merda que cê fala Porque o meu ouvido é um filtro de café Isso que você vai ter que entender Então pode pá, na moral Foda-se, isso mesmo Terceiro! 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 Aê, um de cada duas Dá um pingado RZ e Dupré, quem começa? Cê, Dupré, dá um pingado aí, cara Cê, Dupré, começa? Cê, Dupré, começa RZ, termina Quem quer batalha pobre com o quê? Cê, Dupré, começa RZ, termina Cê, Dupré, começa RZ, termina É que nessa rima, mano, eu tô rimando com constância É que RZ na rima só fecha com ambulante Vai te quebrar na rima, cê fecha com zambulância Eu fecho com zambulância Sinceramente, truta Agora cê já treme Mas pensa pelo lado Fecho com ambulância Eu socorro vidas E você que tá fechando com sirene Essa diferença sabe que eu faço bem Minha rima é inicial Como se fosse um interlúdio A diferença é a família aqui do hip hop Chama lá a Samu Que eu vou matar essa Samúdio Agora cê não brisa Ele fala até de Samúdio É que o cabelo cê alisa Aê, cê nunca entenderia Eu não corro É Samu Eu falo que eu tô pronto E cê pede socorro Realiza o que, mano? Crespa é só no meu cabelo Cê sabe que eu faço Pre-style aqui nessa linha Eu não falei que nessa rima RZ, rima no metrô Canela que só lisa De correr dos guardinhas Tá suave Agora eu faço até o fim É linha Rubikwing Por isso que eu fico com a Queen Aê, cê não entenderia Pode passar Cê tá fechando com os guardinhas Cê quer vir recrutar É que eu sou Da minha raça Tipo a Tim Cê fica com a Kim Eu fico Latifa Queen A diferença é que na rima cê é ruim RZ honra a coroa Ele é um King Muito barulhos para esse round Guardi de rimas Quem gostou da rima do Dô Pre Faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ Faz muito barulho É isso